Em algum momento de suas vidas, vocês já pararam para pensar o que pode estar enterrado embaixo de nossos pés? Aqui no NC, nós já te contamos histórias de pessoas que encontraram coisas muito interessantes, enterradas em suas propriedades. Mas o que dois meninos encontraram em seu quintal no final dos anos 1970 é realmente inacreditável. No ano de 1978, uma família se mudou para uma linda e nova casa, no subúrbio de Los Angeles, nos Estados Unidos, e estava se acostumando com um novo lar. Os dois filhos do casal brincavam bastante no novo quintal. Um dia, por diversão, eles começaram a cavar um buraco. Quando repentinamente acertaram algo duro, eles não imaginavam que estavam prestes a desenterrar um tesouro. Os dois continuaram a cavar e logo encontraram o sonho de qualquer menino. Abaixo da camada de terra e grama estava uma Ferrari. Quando eles mostraram o achado para os pais, eles não conseguiram acreditar em seus próprios olhos e chamaram imediatamente a polícia. As autoridades começaram a desenterrar o carro e logo viram que ele estava cheio de roupas e toalhas. Os policiais começaram a suspeitar de algo terrível. Será que tinha um corpo embaixo dos tecidos? Quando eles tiraram o automóvel do buraco, suas suspeitas, felizmente, não se confirmaram. De fato, só havia enchimento no carro. Depois de tirarem toda a sujeira, finalmente soube-se de que carro se tratava. Um modelo relativamente novo, de 1974, de uma Ferrari Dino 246 GTS. Descobriu-se também que aquele local era antes uma piscina vazia, no qual o carro foi afundado. Porém, ainda não estava claro quem havia transportado o carro esportivo até ali. Por fim, a polícia conseguiu dizer quem era o dono do veículo e ainda descobriu que o automóvel havia sido roubado, enquanto o proprietário estava comendo em um restaurante. A polícia suspeitava que os ladrões queriam esconder o carro para buscá-lo mais tarde. Claramente, algo aconteceu nesse meio tempo e o carro ficou ali, escondido sobre a terra, até ser desenterrado pelos garotos em 1978. Outro enigma deste caso misterioso era o paradeiro do dono da Ferrari, que era desconhecido. A companhia de seguro, que na época do desaparecimento do carro teve que pagar integralmente por ele, se viu obrigada a vender o veículo pela maior oferta. E é aí que Brad Howard entra. Ele comprou o Dino por aproximadamente 9 mil dólares, aproximadamente 34 mil reais. Um valor irrisório para o valor de um carro desses nos dias de hoje. Eu sempre quis ter um carro como o Dino. Ele é rápido, mas fácil de dirigir. Brad não se assusta com o passado do carro e precisou da ajuda de um mecânico para fazer a Ferrari voltar a funcionar. Ele reparou o dano exterior do automóvel e renovou o motor, que milagrosamente tinha sofrido poucos danos com o enterro. Como se a história já não fosse louca o bastante, outra coisa aconteceu após alguns anos. Uma revista online soube da história da Ferrari Dino e entrou em contato com Brad. Ele contou como chegou ao carro, mas disse que o mistério do crime nunca foi totalmente resolvido. Os editores continuaram a pesquisar e, enfim, descobriram mais detalhes sobre a história, que é tão curiosa quanto o achado do carro. Um crime tinha realmente acontecido, mas não o que a polícia esperava. Acontece que o casal ao qual a Ferrari pertencia estava falido e não podia mais sustentar os luxos, como o carro. Porém, como eram apaixonados pelo carro, eles não conseguiram se desfazer dele. Assim, os donos resolveram esconder a Ferrari em uma piscina vazia e enterrá-la, para que recebessem o dinheiro do seguro, sem ter que se livrar do automóvel. De fato, eles receberam o dinheiro, mas ainda não está claro porque nunca voltaram a desenterrar o amado veículo. As informações são de NTD, Via Não Acredito, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!